Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque. Eu sou um ex-pastor desse sistema tão podre, tão corrupto, que é o sistema religioso. Eu estive dentro desse sistema por mais de 20 anos e durante 5 anos eu estive como pastor nesse sistema. E aqui nesse canal nós temos contado, mostrado para vocês como é podre, como esses homens são corruptos e como eles não estão nem aí para você, não estão nem aí para o povo, não estão nem aí para ninguém. Eles estão se importando sim com o bolso, com os seus cofres. No vídeo de hoje nós iremos mostrar, nós iremos ler um relato de um pastor lá do Tocantins. Pastor do Tocantins. Pastor da Igreja Universal do Reino de Deus que se encontra oprimido, que se encontra aflito. E quantos, não é? Quantos que largaram tudo, abandonaram tudo, abandonaram família, abandonaram estudo, abandonaram profissões, as profissões, né? Para seguir um caminho que achavam que era ideal para as suas vidas. Queriam servir a Cristo. Queriam servir ao Messias. Mas serve a homens como o seu próprio líder, tá bom? E se você tem um relato, pastor, você pastora da instituição, seja de qualquer instituição, da Universal, da Mundial, do... sei lá qual a porcaria de instituição que você se encontra. Eu tenho muito respeito com os membros, não é nada contra membro, obreiro, contra ninguém. Mas essa porcaria que vocês têm seguido não leva vocês a nada, a não ser a destruição, tá bom? Vamos ao vídeo de hoje. E como eu estava falando, se você não me enviou, envie o seu relato. rederock2013.gmail.com Tá bom? Vamos então ler aqui o relato, rapidamente esse relato. Diz assim... Boa tarde, Marcelo. Sou pastor aqui do Tocantins. Não mandei e-mail para o bispo, o relato, né? Genhão do Edir Macedo, porque sei que o Wagner Negrão protege o afiliado dele, o bispo Freitas. Sabemos que lá é questão de... a hierarquia pesa muito e sabemos que sempre tem aqueles que têm as costas quentes, os protegidos dos líderes. Então, ele não mandou, porque sabe que não vai acontecer nada, porque o Wagner Negrão protege esse outro bispo. Chegou em janeiro no Tocantins e tudo o que fez foi cortar gastos. Mas as custas, os coitados, os pastores... Você, pastor, preste muita atenção. O que você está fazendo com a sua vida e quem você está enriquecendo? Muito antes de se falar em... Muito antes de se falar em pandemia, ele queria crescer a receita economizando e cortando gastos. Mas... A que preço, né? De 80 apartamentos em Palmas, entregou 40. Pense bem, já dá uma boa economia, né? Cortou gasolina, dando um valor irrisório. Já chegou fechando sedes e colocando como igrejas, como igreja. Pensando, lógico, no financeiro. Tira o segundo, entrega a casa do segundo, coloca um pastor titular que ganha menos. E assim vai mantendo o seu mandato, seu mandato, aqui no poder. Já fechou oito sedes regionais e colocou pastores antigos e novos. Para ele, não faz diferença. Não respeita ninguém. Morar junto, em apartamentos minúsculos, sem a menor condição de ter privacidade. Passei demais. Nós, pastores da capital, não aguentamos mais. Sabemos que temos que evangelizar e trabalhar. E ninguém precisa cobrar. Em plena pandemia, nos mandava, juntamente com nossas esposas, às seis horas da manhã, evangelizar nas estações de ônibus. Resumindo, praticamente todos pegaram o Covid. Não, eles não estão nem aí pra vocês. Nem pense que eles vão um dia lembrar, olhar pra vocês, tá? Então, resumindo, todos pegaram o Covid. Alguns ficaram internados, mal, em um hospital precário. Que é o único que aceita o plano abusivo da Life. Life é o plano dos pastores, né? Sem falar na sua esposa, a dona Luciana, que segue a risca, a linha da dona Vânia Negrão. Deve ser a esposa do Negrão, né? Agora, deu para entrevistar as esposas e namoradas e dizer que ninguém tem o Espírito Santo. Bom, sabemos que nessa instituição, somente quem tem o Espírito Santo, que é ungido, poderoso, são os líderes, né? Eles podem. Eles apontam o dedo. Eles massacram. Eles fazem de tudo. Eles são realmente de Deus. Né? De Deus. Vamos lá. Onde é que eu parei aqui? Mulher indiscreta. Se mete em tudo na catedral. Manda nós, os pastores e nossas esposas, em pleno sábado, fazer faxina na catedral. E até o material de limpeza temos que levar. Aguenta, pastor. Aguenta. Aguenta. Ou você aguenta ou você sai. É um pedir para lá e para cá. Doação disso e doação daquilo. Nós não temos paz com o atual gestor do Tocantins, o bispo Freitas. Sem falar nas trocas loucas e sem sentido que ele faz. Exemplo. O regional acaba com a sede. Aí ela vira igreja. E ele dá outra sede para o sujeito. Tem coisa que só vi aqui no Tocantins. Um estado tão pequeno e tão sofrido. Viemos de quatro anos da gestão do bispo Edson Gaspar, o propineiro. Eu vou botar o texto lá para vocês lerem também, tá? Lá na minha página. Vocês vão ver. Cadê? Um problema atrás do outro. Mas isso é outra história. Porque tem coisa do Edson encubada aqui no Tocantins. Mas meu relato é sobre a atual gestão, a atual liderança, que não se preocupa com ninguém. Não ajuda. A única preocupação é se manter no poder a qualquer custo. No caso dele, cortando tudo o que é gasto. Entregou os anexos que davam suporte para as salas administrativas. Porque na catedral não tem espaço. Foi mal projetada. Entregou dois anexos, cada um de 30 mil. Agora ficamos todos apertados em salas sem um pingo de dignidade para trabalhar. Por favor. Que isso chegue a alguém. Na verdade, não sei quem possa nos ajudar. Porque, pelo que vimos, nos últimos dias, cada um por si. Obrigado pela atenção, Marcelo. Deus te abençoe e continue. Porque está surgindo muito efeito as denúncias. Vou dizer mais uma vez. Pastores, ou vocês saem, ou aguentam e continuam enriquecendo a cúpula da instituição. Isso depende de vocês. Se você, pastor, esposa, bispo, sei lá, tiver um relato e quiser me mandar, quiser me enviar, eu estarei lendo com o maior prazer. rederock2013.gmail.com Tá bom? Se você não é inscrito aqui, se inscreva. Dê um crédito aqui no canal. E ative as suas notificações para sempre que estivermos postando um vídeo, você estará recebendo as notificações. Comente alguma coisa aqui embaixo. Vá ali embaixo e comente o que você achou sobre o assunto. Com muito respeito. Porque esse canal aqui é para abrir os olhos dos cegos. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.